ZOMBIE APOCALYPSE Putaria me abraçou Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Hoje ele se deu mal Putaria me abraçou Eu vou pro vale da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Na tcheca, tá tchequinha Bota tudo na novinha Na tcheca, tá tchequinha Bota tudo na novinha Na tcheca, tá tcheca, tá novinha Na tcheca, tá tcheca, tá novinha Eu vou pro pai Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Hoje ele se deu mal A putaria me abraçou Ele tá enchendo o saco Me chamando de amor Hoje ele se deu mal A putaria me abraçou Eu vou pro vale da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Na tcheca, tá tchequinha Bota tudo na novinha Na tcheca, tá tcheca, tá tcheca, tá novinha E só termina de amor 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 e aí o 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